Olá, tudo bem? Que bom ter você de novo para a gente estudar a lição da Escola Sabatina. Semana já está andando, hoje quarta-feira, e o nosso tema hoje é Esperança Antecipada. Onde nós estudamos a questão da profecia de Isaías sobre Ciro, o libertador, o Messias persa. Agora você sabe que muita gente tem dificuldade de acreditar de fato que a Bíblia é inspirada e que há precisão profética na Bíblia. Então existe uma linha de pensadores e de afirmadores que dizem que o livro de Isaías, eles sugerem, é a hipótese deles, que o livro de Isaías foi escrito por dois autores. O primeiro autor teria escrito de Isaías 1 até 39, e esse primeiro autor teria falado um pouco mais sobre o foco na ameaça síria e sobre o juízo de Deus. E um segundo autor teria escrito depois, a partir do capítulo 40 até o final, 66, e o foco estaria mais na ameaça de Babilônia e na consolação que Deus estaria dando. Ao fazer isso, eles estariam dizendo de alguma maneira que a profecia e o nome de Ciro não foi dada a Isaías 146 anos, pelo menos, antes de acontecer. Mas que esse segundo Isaías teria vivido nos tempos de Babilônia, teria visto isso, já conheceria Ciro. Enfim, não seria uma mensagem profética precisa. Obviamente, nós não acreditamos nesse tipo de hipótese e de pensamento, e quando olhamos para o livro de Isaías, nós temos indicativos para entender que todo livro foi escrito por um único profeta, por uma única pessoa. Eu me lembro do texto de 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 20, onde no final o texto diz assim, O ponto é que em Isaías, entre os capítulos 1 a 39 de Isaías, nós também vemos consolação de Deus. E entre os capítulos 40 a 66, nós também vemos juízo de Deus, como no caso em Isaías 42, 18 a 25, 43, 22 a 28, 48, 1 a 8, cenas de juízo. O ponto principal de Isaías, a sua mensagem principal, é que nós devemos confiar no Deus verdadeiro. Ele é o nosso libertador e vai nos livrar de outras ameaças, de outros poderes. E isso já havia sido antecipado, por isso uma esperança antecipada, lá no livro de Levíticos, no capítulo 26, a partir do versículo 40, onde havia uma mensagem dizendo que se o povo se afastasse de Deus, as consequências viriam, mas eles poderiam confiar, porque Deus os resgataria, reformularia a sua aliança e os abençoaria novamente. E o povo de Israel, que estava nas mãos da ameaça à Babilônia, poderia confiar em Deus, que não seria esse o fim da sua vida, não seria esse o castigo para frente, mas que se se arrependessem e buscassem a Deus, encontrariam poder e renovação e esperança. Aqui nós temos uma lição, queridos, porque às vezes nós também cometemos erros, cometemos pecados, e precisamos entender que as consequências ficam dos nossos erros, e nós precisamos assumir essas consequências. Mas a graça do Senhor Jesus perdoa o nosso pecado, nos liberta, nos livra, nos salva, e nos dá uma esperança de um futuro melhor, que é o futuro eterno. Que você possa sempre confiar na profecia de Deus. Não ficar buscando formas para tentar explicar aquilo que é extraordinário e que vem de Deus, como uma profecia dada antes do fato acontecer. Mas que você confie no Senhor e coloque a sua vida nas mãos dEle, pois Ele vai te amar, vai te perdoar e vai te dar um futuro e uma esperança. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por estudarmos a lição juntos neste dia, e obrigado por nos dar tanta força, tanta esperança e tanta certeza. Que a Tua graça recaia sobre nós e a Tua bênção neste dia, em nome de Jesus. Amém.